Começa agora o programa Rosângela 25 Pesquisa Escutec divulgada nesta sexta pelo jornal Estado do Maranhão confirma A transformação já começou No dia 24 o Ibope mostrou Rosângela com 15% da intenção de votos Hoje a Escutec já mostra Rosângela com 25,5% Um crescimento de mais de 10% em uma semana Enquanto o candidato da situação caiu mais de 10 pontos em relação a pesquisa Ibope no mesmo período O povo está decidindo nas ruas sem medo que quer uma imperatriz mais humana e bem cuidada O povo está mostrando que tem coragem para transformar Ela é capaz de tirar do dela, do próprio salário dela, do dinheiro dela para ajudar o ser humano Ela é uma pessoa humana Eu como médico da área de saúde, deixar de acreditar numa mulher que chegou por acaso na Secretaria de Saúde E fez uma coisa que muitos e muitos outros que passaram muitos anos não fizeram Então, Rosângela, ela merece todo o meu respeito, merece a minha confiança e inclusive o meu voto Porque não é trabalho para a gente, muita saúde e ela vai ser a nossa perfeita, Rosângela Ela é determinação, é força, é coragem A mulher veio para mudar essa história e nós precisamos muito como educadores mudar Eu acredito que ela vai ser a melhor prefeita da Imperatriz Eu acredito nela Tem mais saúde, mais educação e ela é a pessoa nobre Ela vai ser uma ótima prefeita, a doutora Rosângela É a vez da mulher, a mulher é quem mandou nas casas, a mulher é quem tem a vez dela Agora é a vez dela Aqui está, a linha sua, a primeira prefeita, a primeira prefeita, a primeira prefeita chegou Aqui é a primeira prefeita, a primeira prefeita chegou Amigos e amigas, apresento o empresário e líder político, Udon Marques O qual convido a votar e me apoiar nesta luta de um grande projeto de esperança e renovação Com coragem para transformar Obrigado, Rosângela Quero falar um pouco de Imperatriz Ela está situada no eixo de crescimento entre o norte e sul do Brasil Assim como Marabá, Paragominas, Altamira, Paraupebas, Araguaína, Nova Canaã Nós experimentamos um crescimento fora da média nacional Sei que Imperatriz não cresce tanto como alguma dessas cidades Crescemos menos, mas crescemos Isso é o resultado das riquezas naturais e da localização privilegiada em que nos encontramos Mas de nada nos adianta esse crescimento sem desenvolvimento Para melhor entendermos Crescimento é como uma criança que vai aumentando de tamanho Desenvolvimento é o que essa criança vai aprendendo nas diversas atividades Esporte, literatura, tecnologia, ciência, educação E aqui fala educação no sentido do relacionamento Respeito ao semelhante Aos mais velhos, às crianças Respeito humano Dentre outras coisas, isso é desenvolvimento Isso é o que eu tenho discutido com Rosângela E ela tem mostrado muita sensibilidade por essa causa E aí você me pergunta Hilton, a Rosângela será uma continuidade do seu governo? E eu lhe respondo Não, não De maneira nenhuma O meu governo teve grandes acertos Principalmente na educação e saúde Mas deixou a desejar em algumas coisas Governei sem o apoio do governo estadual E com o agravante De ter alguns políticos trabalhando contra mim Mas que no fundo Estavam prejudicando a Imperatriz O governo de Rosângela será um novo governo Governo de transformação De novas ideias Mesmo porque o mundo está mudando E mudando com muita rapidez E isso será possível Pela experiência que ela adquiriu Primeiro na Secretaria de Saúde em Imperatriz Uma secretaria sucateada E ela fez uma grande renovação Com um agravante Não tivemos apoio do governo estadual Fizemos isso Único e exclusivamente com nossos esforços e dedicação Segundo porque ela vem se preparando Para governar a Imperatriz Lendo Estudando Observando Ouvindo as pessoas Principalmente As mais humildes As mais necessitadas Ela está andando por toda a cidade Vou encerrar Dizendo-lhes Vocês que não puderam votar em mim E sabem o porquê Vamos eleger a Rosângela Acima de tudo Ela quer se doar por nossa cidade Dedicar seu tempo Sua vida A essa causa Por essas ideias É que peço o voto para a Rosângela Não tem nada contra nenhum candidato Todos têm o meu respeito Mas tem muito a favor de Rosângela Muito obrigado a você Que nos assistiu Um abraço Do seu amigo Hilda Marques Amos Amos Amos